Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. No programa de hoje nós vamos conversar com um embaixador. Vamos ter uma autoridade aqui no Alagoas Arte e Cultura. E aqui nesse palco maravilhoso, palco que leva o nome da grande dama do Teatro Alagoano, que é a nossa eterna e querida Linda Mascarenhas. Nós já estamos, como sempre, com uma boa música, dessa vez com a voz feminina, a jovem voz feminina de Sâmia Miranda. Sâmia, prazer danado estar com você aqui no nosso Alagoas Arte e Cultura pra conversar um pouco sobre o seu trabalho, de como você compõe esse trabalho, de como é a sua trajetória na música. Você é muito novinha ainda. Então, quando começou essa trajetória, como foi que... Seja bem-vinda, né? Primeiro, seja bem-vinda aqui ao nosso Alagoas. Primeira vez que você está aqui. Os músicos já têm esse aqui, já esteve com o nosso querido Rafa Norato, né, rapaz? Saudade do Rafinha, rapaz. Grande cara que resolveu, sem avisar a gente, pregar essa peça e ir lá pra cima. Mas, onde ele estiver, está junto com o pai dele, né, lá, olhando por todos nós aqui. Um beijo, Rafa. Que você esteja sempre iluminado. Você já esteve também aqui com a Irina. Você esteve com o Rafa e com mais... Com o Júlio Sá também, né? Você é que nunca tem estado... É, é a primeira vez no programa. Pronto, a Samia... E a Samia, primeira vez que está aqui. Primeira vez também. Bom, mas, começando o papo, é isso mesmo. Vamos começar pelo começo. Como é que começou essa tua atividade? Se você faz isso já profissionalmente? Como é que está sendo? É, se o Fred não achar que eu estou chamando ele de velho, eu comecei assim, quando eu tinha 16 anos, um ex-padrasto meu... Então, foi ontem. Foi o ano passado, né? Um pouquinho mais. 16 anos foi o ano passado, então, né? Eu já estou com 28. Pô, danoso. Não, não, rapaz. Sim, então... Ele me deu um violão de presente e contratou o Fred para ser meu professor de violão. Aí começou tudo. A história começou. Aí eu comecei a me interessar bastante, porque eu já cantava, mas eu precisava de algum acompanhamento, né? Aí eu quis aprender a tocar violão. Comecei com o Fred, o professor. Aí a gente... Mas você já tinha isso, já trazia essa vontade, essa coisa de cantar. Já, já. Eu cantava muito pequena, já. Isso. Sempre, desde pequena, eu cantei. Mas era essa necessidade mesmo, de um acompanhamento, de botar para frente. Aí foi que veio a aula de violão. Pronto. Veio a aula de violão e aí você começou interpretando músicas dos outros. Isso. Primeiro por aí. Isso. Primeiro por aí. Bom, então vamos começar primeiro por aqui também, né? Vamos começar a ouvir música. Depois a gente vai desenvolvendo o carreirão da conversa e vai tocando para frente. Vamos começar ouvindo o quê? Ai, 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 da Vanessa da Mata. Pronto. Então, ai, 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 da Vanessa da Mata aqui, o Sam e a Miranda. Vamos lá. Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é grisa, onde não haja quem possa. A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem. Aonde o vento é grisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa, tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai Exigir cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser olhar tudo Envolta o mundo com você no meio Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Onde o vento brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Onde o vento brisa E o saco de estrelas O que a gente precisa Tomar banho de chuva, banho de chuva Ai 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 Na 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 Maravilha, Samia, maravilha, rapaz. A Vanessa é muito legal o trabalho dela, né? E eu aproveito para te perguntar, assim, que influências você... Toda pessoa que está começando sempre tem aquelas preferidas, as influências, principalmente as mulheres, né? Que, na minha época, a gente tinha uma rivalidade grande entre duas grandes intérpretes, que era a Gal Costa e a Elis Regina. Infelizmente, a Elis nos deixou, ficou a Gal, mas sempre tinha aí, sempre aquela discussão, não, uma é mais técnica, outra é mais coração. As duas, na minha visão hoje, são técnica e coração. Isso. E você também tem essas suas preferidas ou esses seus compositores preferidos, aqueles ou intérpretes preferidos que você busca, que você se espelha. Sim, sim. Não imitar, que eu vi que as suas interpretações são muito próprias, mas você tem essa busca, esse olhar para essas pessoas. Sim, tenho. Desde pequena, eu escuto muito Vinícius Moraes. Eu cresci ouvindo Vinícius, cresci ouvindo Timaya. Timaya é a minha grande paixão. Cássia L também, eu sempre fui apaixonada por ela. Mais tarde, eu conheci Gal através do meu irmão. Hoje, eu não vivo sem o Vigal. Eu tenho essas influências, escuto muito, escuto muito, já partindo para o Mais Pop, como a Vanessa, como outras cantoras de atualidade. Essas meninas têm as cantoras novas, muito surgindo no cenário nacional, como, digamos, Céu. Isso. Maravilhoso. Eu adoro, Tulipa Ruiz. Uma que é angolana. Deixa eu ver. Agora não me ocorre. A Andreia aparece. Bom, é uma cantora angolana, então tem uma safra grande de jovens cantoras também. Hoje está surgindo muita gente boa aí no mercado. Muita coisa boa para a gente ouvir. E diferente, não é? Coisa diferente. Uma coisa própria mesmo, um estilo próprio de cada dessas cantoras, que isso é muito legal. Bom, vamos ouvir mais uma agora? Vamos. Vamos ouvir o quê? Vamos de Bem Que Se Quis e Palpite. Bem Que Se Quis e Palpite. Aqui com a nossa Sâmia Miranda. Bem Que Se Quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já que esqueci de te esquecer Porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro teu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem me abraça Saudade de você debaixo do meu cobertor Te encaspe e nos fazer amor Saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente O truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda a minha vada é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Eu sinto a falta de você, me sinto só Maravilha, maravilha Que vozinha doce Aquele cotonetezinho no ouvido Aquela coisa solena Você que ouve mais Ouve mais no ouvido Então não cotonetezinho Macia, voz Estou falando isso porque você é o namorado É bom aqui contra baixista E aí já, bicho forte Namorado E ele fica ouvindo aquela Bom, mas aí agora eu tenho um pedido especial Você falou muito do Vinicius Você não falou como um cara que eu gosto muito Eu queria saber se você gosta dele Que é o Chico Buarque de Holanda Com certeza Eu gosto do Chico Muito, muito Então agora eu não sei Não estava no script Quero ver agora aqui Se o negócio vai valer Porque o nome da minha mulher é Rita E eu sou De vez em quando eu canto ali nas farras e tal A Rita levou meu sorriso e tal Agora, será que dá pra você terminar Vamos fazer ela Esse bloco aí cantando Rita? Vamos sim Então vamos ouvir a Rita Rita é pra você A Sâmia cantando aqui Vamos ouvir Rita na voz aqui da Sâmia Quando voltarmos Estaremos aqui ouvindo uma autoridade Um embaixador das Alagoas Vocês vão ver E depois dele a gente volta ao final do programa Ouvindo um pouco mais de Sâmia Miranda Mas agora vocês ficam com a Rita Vamos lá de Rita A Rita levou meu sorriso O sorriso dela Meu asso Levou junto com ela O que mede direito Arrancou-me do peito E tem mais Leva seu retrato Seu trato Seu prato Que papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco de novel A Rita A Rita matou Nosso amor de vingança Nem a herança Deixou Não levou um tostão Porque não tinha não Mas causa perdas e danos Levou meus flames Meus pobres enganos Nos pés indianos Do meu coração Que além de tudo Me deixou mudo No violão Lu Cabral A Rita levou meu sorriso E o sorriso dela E o sorriso dela Meu asso Levou junto com ela O que mede direito Arrancou-me do peito E tem mais Leva seu retrato Seu trato Seu prato Seu prato Que papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco De Noel A Rita matou Nosso amor de vingança Nem a herança Deixou Não levou um tostão Porque não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos Meus pobres enganos Os meus ideanos No meu coração E além de tudo Me deixou mudo Um violão E além de tudo Me deixou mudo Um violão E além de tudo Me deixou mudo Um violão O violão O violão O violão O violão E além de tudo